Então você acredita naquela linha que tem Batalha da Marjadon, tudo isso? Com certeza Com certeza Aí como eu tava falando com o Lucas mais cedo A gente quando vai interpretar O livro do Apocalipse, cara, a gente Não pode se limitar somente a ele Tá? Porque se a gente só se limitar ao livro do Apocalipse Realmente vai ter informações que vão Ficar sem resposta Questões que vão ficar sem resposta Mas a gente olhando Livro de Zacarias, por exemplo Zacarias capítulo 14 Se você me perguntar, cara Jesus realmente vai voltar e vai pisar Em Israel? Vai, Zacarias 14 Fala isso, diz que Ele pisará no monte das oliveiras com seu pé Se abrirá um vale E ele entrará pela porta Dourada, né, ou porta do Oriente, porta do caminho, né, a mesma Porta, mas com vários nomes E ali ele entrará e Pelejará, né, contra o Anticristo, as duas bestas E essa questão de falar Que Jesus Ele volta e pisa no monte das oliveiras Isso é fantástico, cara Isso é tão fantástico Que até um Sudão Se não me engano é Sulamei, o nome dele, né Há muito tempo atrás Se você for lá em Jerusalém Você vai ver que Na frente dessa porta dourada Tem um cemitério Né, muçulmano, cara E o rei dos judeus Não vai passar aqui Essa profecia Ela não vai se cumprir Sendo que aí Entra o mistério, né, cara Zacarias 14 Fala que quando ele pisa Abre-se um vale Ou seja, quando Jesus Ele vir e pisar E terá que entrar pela porta dourada Ele não vai ter contato com o morto Principalmente porque Esse vale vai se abrir E pra quem conhece um pouquinho Mais de história Vai saber que Israel Foi destruída 17 vezes E reconstruiu 18 Então aqueles muros Que estão ao redor Da antiga Jerusalém Eles não são originais A porta original De Jerusalém Tá Alguns metros, né Debaixo da terra Então talvez por isso É que se abrirá um vale Pra que Jesus passe Na porta original Né, dos muros de Jerusalém Então toda O que eu entendo com isso aqui É toda e qualquer tentativa Do homem Ou de qualquer que seja o governo De impedir profecias Ou palavras do Senhor Serão totalmente invalidadas Aí E a questão do terceiro templo, cara É, isso é fantástico, cara Isso é fantástico Terceiro templo, cara Ele Se você Qualquer um pode jogar no Youtube Pode jogar aí no Google E vai ver que É Os utensílios do templo Já estão sendo Preparados Né É Israel já abriu os cursos, né Pra sacerdotes Justamente pra ministério Ministério No terceiro tempo E tudo isso Colabora aí Com as profecias Dos últimos tempos, né Não tem Não tem pra onde fugir E o terceiro tempo É Um sinal Já da volta de Cristo, tá Você tem uma ideia De como vai ser lá? Porque tem um domínio Do estado islâmico lá Tem Dentro dos muros Da antiga cidade Eu tive a oportunidade De ir lá Em 2022, né Junto com a bispa Érica A gente vai ver Que lá é muito dividido Tem o lado dos judeus E o lado dos muçulmanos Judeu, cristão Não passa pro outro lado Não entra Na verdade Dentro daquela Mesquita, né Cúpula Dourada Não entra Ali é um monte muito disputado Porque ele é um monte Moriá, cara Ele é um monte Moriá A Bíblia chama de monte Moriá Foi onde, por exemplo Abraão Ele foi sacrificar o seu filho Isaac, né Pra cumprir Pra estar debaixo de uma obediência A um comando do Senhor E dentro dessa mesquita Tem justamente a pedra Que se acredita Que foi onde Abraão foi sacrificar o seu filho Então ali é um lugar Cara, muito Simbólico Mas a gente sabe, né Que aquele terreno ali Ele foi comprado Há muitos e milhares de anos Atrás por Israel Mas tem uma profecia De Ezequiel 47 Que fala que do trono de Deus Saia uma água Um rio De vida Onde esse rio tocasse Haveria vida E onde é que o terceiro templo Entra Nessa história toda O anticristo ele virá, cara E vai conceder A Israel A construção Do terceiro templo Israel não briga Justamente por aquele Outro pedaço Porque ele sabe Exatamente a localização A porta dourada Que eu mencionei anteriormente Ela tem que estar de frente Pro templo Ela tem que estar de frente E é onde Israel vai construir O terceiro templo Não haverá uma briga Não haverá uma rincha Para a construção Desse terceiro templo Porque a paz Já vai estar selada Então Tudo isso Que eu estou dizendo aqui Vai colaborar Justamente Para O terceiro tempo Ser construído E a volta de Cristo É iminente Eu vi até uma notícia Recentemente Que tem a questão Da novilha Uma novilha diferente Vermelha Vermelha Eu até vou guardar Sete chaves lá Então Eu vi uma notícia Que tem a novilha Que ela não Nascia Três mil anos É E agora Recentemente É um sinal É um sinal É tudo um sinal É por isso que eu estou te dizendo Israel Ele não pode ser descartado Porque Tudo está acontecendo lá E os sinais são Mas você acha Que tudo vai acontecer lá Literalmente A volta A volta de Jesus É porque A Bíblia fala Que todo ele virá Sim Também A gente não dá Para a gente ficar Pensando Como é que vai ser Porque tem a questão Na internet também Hoje a gente vê tudo Hoje a gente tem olhos Em todos os lugares Sim Mas você acha Que vai acontecer lá Vai acontecer lá Jesus vai voltar lá É o que eu estou te falando Há uma diferença Na minha Vertente teológica Tá Tem muita gente Que discorda É Existe o arrebatamento E tem a volta de Cristo Muitos teólogos Afirmam Que é um evento só Não vai ter um Arrebatamento invisível Todo mundo Tem gente que acha Que vai ter A volta de Cristo E aí o pessoal sobe Eu já acredito Diferente Eu já acredito Que vai ter o arrebatamento Esse desaparecimento E após isso Depois dos sete anos De grande tribulação Virar A volta do Senhor Jesus Junto com a igreja Para guerrear Contra o anticristo E as duas bestas Essa questão De todo olho Verá Tem sido muito Debatido também Porque Se eu acredito Que ele virá Em Israel Como é que a gente Aqui do Brasil Por exemplo Verá E eu concordo Contigo Nessa questão Hoje A gente vive Num mundo virtual Onde eu consigo Ver o que está acontecendo Lá na faixa de gás Agora Por exemplo Não pode ser Pode não ser Aí a gente entra Em muitas Muitas hipóteses A gente fala Mas o tamanho De Deus Com certeza Vai ser visto Vai ser um evento Que vai expandir No céu É muito difícil Da gente afirmar Alguma coisa Assim